Graça naquele suprimento Livro de Filipenses capítulo 4 versículo 19 diz O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Ouça isso que Deus diz para você no dia de hoje, meu irmão, minha irmã para você nunca mais esquecer Estar sob a graça significa estar constantemente sob o meu suprimento Significa estar consciente não da necessidade, demanda ou crise mas do meu suprimento para você Tomou posse? Meu amado, a essência da graça é o suprimento Veja-se sob a graça de Deus e contemplando a cachoeira do seu suprimento em sua vida Você precisa de cura para o seu corpo hoje? Veja a área de aflição cercada por seu poder de curar e sua vida de ressurreição Olhe para ele, meu irmão, minha irmã Por causa da cruz, a graça de Deus está sempre fornecendo cura, proteção, sabedoria e provisão para você E quanto mais você estiver consciente disso, mais você andará nele A sua necessidade é sua qualificação Olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículos 49 a 52 Jesus parou e disse Chame-no E chamaram o cego Ânimo, levante-se Ele o está chamando Lançando sua capa para o lado De um salto Pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus O cego respondeu Mestre, eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguia Jesus pelo caminho Bartimeu era um mendigo cego No portão de Jericó Ele não era apenas mais um mendigo Em um lugar que provavelmente Fervilhava com eles Ele nem mesmo tinha um nome verdadeiro Sabe o que significa Bartimeu? Significa apenas Filho de Timeu E ainda assim Jesus O rei do céu E o filho de Deus encarnado Parou em seu caminho Quando esse mendigo cego Sem nome E muitas vezes ignorado O chamou Jesus ouviu E teve compaixão dele E respondeu As suas necessidades Ele tratou Bartimeu com respeito Realizou o desejo Do seu coração E o libertou Para ver novamente Como Bartimeu Inscreva-se no meu canal Caso não seja inscrito Escreva nos comentários O que esse vídeo Falou ao seu coração E aproprie-se da verdade Da obra consumada da cruz Porque a nova aliança É uma realidade E vai mudar a sua vida Radicalmente Compartilhe essa mensagem Para difundirmos Esta verdade Ao mundo Te amo Em Cristo Jesus